Como é que te chamas? Olá, sou o Júlio Penalópolis. E o que é que estás aqui a fazer? Estou cá a participar numa ação de testa, de demonstração, após o Primeiro-Ministro e vários outros ministros terem dito que se eles não estão cá bem, podem sempre emigrar. Eu, por acaso, trabalho lá fora e trabalho cá em Portugal e gosto sempre de poder estar ou cá ou estar lá e não ter que ser obrigada a emigrar. O que é que achas que neste país poderia melhorar? Bastante. Eu tenho estado envolvido em vários movimentos sociais e o meu objetivo é tentar que mudemos a forma sistémica como vivemos. Que é que mudemos a forma da nossa política funcionar, ser uma democracia mais participativa em vez de estar participativa, que a economia funcione de alguma outra forma, que não seja competitiva, que não seja mais cobrativa. Ou seja, tudo aquilo que nós temos na nossa sociedade, da forma como nós cobramos uns com os outros, que mudem de uma forma bem significativa. O tipo de educação que nós temos, os concius, a forma. Ou seja, acho que estamos a uma altura em que vai haver uma grande alteração na nossa forma de vivermos em comunidade. Isso. Ok. Obrigado. Isso está a ser o limite.